Boa noite Ana, boa noite a todos que estão assistindo ao Jornal da Clube. Nós estamos hoje aqui no Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos, e os moradores estão reclamando da rua Professor Felipe Beltrame. O local está com muitos buracos e pedras soltas por todos os lados, inclusive esse que está ao meu lado. O buraco tem mais ou menos um metro de comprimento, pedra todas espalhadas, e os moradores já não sabem mais para quem reclamar. Esta rua é rota de ônibus, o tráfico é intenso, e os moradores aqui pedem uma solução, pedem uma ajuda, e até agora, seu José, ninguém consegue resolver essa situação. O senhor mora aqui há mais de 40 anos, e a situação aqui está cada vez pior. Boa noite. Boa noite, é um prazer falar com vocês. É o seguinte, aqui a nossa rua está precária. Essa buraqueira aí, há 41 anos que eu moro aqui, é a primeira vez que eu estou vendo essa situação aqui. E a gente já liga para eles consertarem, dizem que não tem condições, porque é pouca mão de obra, e vai ficando desse jeito aí, e cada vez pior. Então o senhor liga para fazer reclamação, e eles avisam que não tem equipe para realizar o serviço? Exatamente. Dizem que não tem mão de obra suficiente para acudir todo mundo. Porque inclusive não é só o nosso pedaço que está bravo, é a cidade toda. Então, diz ele que não tem mão de obra para acudir todo mundo, e vai ficando assim. Na frente da minha casa, a garagem está a garagem, e daqui a um dia não saio com o carro mais de lá. Ô senhor José, e aqui há alguns locais que já foram reparados, com uma falha sótica, e não deu certo? É, já foi reparado em alguns lugares aí, mas a primeira chuva que dá já leva tudo, o material que colocaram embora, e eu não sei o que está faltando. Se está faltando uma mão de obra mais adequada para confirmar que o buraco está bem tampado ou não, mas está feia a coisa. Ok, senhor José, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Como acho que deu para perceber nas imagens do cinegrafista Fábio Ferreira, o tráfego aqui é intenso e os moradores pedem uma solução. Nós procuramos a Prefeitura e o SAI para ter um posicionamento, mas até o final desta edição não tivemos nenhum tipo de resposta. Zanuelo. Obrigado, Murilo. Ao vivo de São Carlos, também o senhor José e do bairro Cruzeiro do Sul. Em Ribeirão Preto, Ana Luíza, o senhor Wilson, dos Campos Elíseos. Tchau. Tchau.